Ok, obrigado, Nino, pelas suas palavras aí. E também obrigado a Gabriel pelo convite, é um prazer falar no seminário, obrigado pela oportunidade. Então, eu vou mostrar a minha tela para vocês. Pronto. Então, o título do trabalho é... Deixa eu voltar aqui. O método de projeção do gradiente escalado inexacto. Esse é um trabalho que fiz em colaboração com o Max Lemes, um professor aqui no departamento, e o Leandro. Vocês conhecem muito bem, ele foi aluno de vocês no seminário. Ok? Bom, inicialmente eu vou apresentar o problema, né? E o método básico para resolver esse problema. Depois eu vou falar um pouco sobre projeção exata e inexata. Aí eu vou apresentar o algoritmo que eu vou discutir hoje e falar da convergência. Convergência parcial, convergência total e alguns resultados de interação de complexidade. E os preliminares experimentos numéricos. Pessoal, qualquer momento, se vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Muito bem. Então, aqui está o problema. Nós vamos tratar hoje, minimizar uma função, né? Sobre um conjunto convexo. Convexo, né? Só um momento aqui que está... Sobre um conjunto convexo, fechado. Aqui uma anotação, o conjunto dos valores, os pontos ótimos e o valor ótimo do problema. A princípio, a função não precisa ser convexa, mas posteriormente eu vou assumir essa hipótese. Bom, tá aqui. Esse é o algoritmo básico, né? Do método gradiente escalado com busca de arnismo. Então, aqui nós temos... A gente dá um passo, né? Escolhe os parâmetros, né? Um ponto inicial. Escolhe o intervalo longe do zero, né? E você dá um passo escalado na direção... A direção é a inversa de uma matriz positiva definida aplicada ao gradiente, nessa direção, o gradiente escalado. Posteriormente, você faz uma busca aqui, armígio, né? Uma busca armígio na direção, no segmento ligando a projeção do gradiente escalado em C a partir do XK. Esse algoritmo, ele é um algoritmo básico, né? Para o método de projeção do gradiente escalado, né? Tem uma referência aqui no rodapé. Ela traz vários avanços aí, até 2019, sobre esse método. Então, o que eu quero discutir hoje com vocês é como a gente pode relaxar essa projeção, né? Admitir projeções inexatas aqui e discutir também como a gente pode relaxar... Eu diria relaxar... Admitir buscas inexatas aqui, no passo 2. Então, eu vou abordar esses dois casos, né? Duas maneiras de relaxar essa projeção inexata e uma maneira de você admitir buscas inexatas, buscas não monotas aqui no espaço 2. Horizonte. Oi? Só uma dúvida aqui de notação, não sei se eu perdi aqui. Essa projeção, então, ela não é a projeção usual, certo? Ah, sim. Aqui, deixa eu explicar... Eu vou explicar mais detalhadamente, mais a princípio. Porque senão isso podia não ser direção de descida, né? É isso que eu estou... Sim. Então, vamos lá. Aqui, olha, essa matriz, ela é positiva definida, certo? Então, você dá um passo na direção do gradiente escalado a partir do xk com um certo alfa k limitado por zero. Em geral, essa aqui é uma direção de descida. Se essa matriz aqui é positiva definida. Essa projeção que a gente está tomando aqui, ela é uma projeção com respeito à matriz dk. Isso quer dizer que você muda a métrica do RN, né? Por essa matriz aqui, e você calcula a projeção relativa a essa métrica. Eu vou explicar isso com mais detalhe mais à frente. A princípio, você pode pensar aqui, nesse momento, que é a projeção usual. Tá? A projeção euclidiana. No caso, quando a matriz dk é a matriz identidade. Ok? Tá bom. Valeu. Muito bem. Então, vamos lá. Esse trabalho, ele foi inspirado nesses dois trabalhos aqui. O trabalho do Ernesto, do Mário e do Marce Rydan. Aqui nesse trabalho, eles mostram uma maneira de você relaxar a projeção, uma maneira de calcular projeções inexatas. E nesse outro trabalho aqui, do Giovanni e do Sachs. Nesse trabalho, eles mostram uma maneira de você fazer busca não monótona, né? Que engloba várias buscas como casos particulares. Eu vou ser mais... vou entrar mais detalhes mais à frente. Então, esses dois trabalhos aqui que vão nos direcionar ao nosso trabalho de hoje. Muito bem. Então, primeiro eu vou considerar o conjunto de matrizes simétricas e positivas definidas, cujos autovalores estão limitados no intervalo longe do zero. Tá? Isso aí é interessante, considerar a matriz dessa forma, porque as métricas obtidas, mudando a métrica do espaço com essas matrizes, você tem essa relação aqui embaixo, essa relação, que ajuda muito nas contas. Apesar de eu não fazer conta hoje, mas durante o trabalho, a gente usou bastante essas duas desigualdades aqui embaixo. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui nós temos a projeção exata. Então, mudamos a métrica do espaço. Agora, estamos com uma métrica com respeito a uma matriz positiva definida D. Essa métrica aqui, esta métrica. E aí, minimizamos a distância relativa a essa métrica. a um vetor V, que eu quero projetar em C. Então, essa é a anotação que a gente... Para esse valor ótico, o conjunto C é convexo, então esse ponto, esse minimizador aqui é único. E nós temos esse lema aqui, que é uma caracterização para essa projeção. Então, uma projeção exata de V sobre C, com C em C, se, somente se, essa desigualdade aqui é válida. Então, aqui nós podemos relaxar a projeção de duas formas. Ou, relaxando aqui, admitimos soluções aproximadas aqui. Ou podemos relaxar aqui, olhando. Aqui, veja, essa desigualdade significa que você tem um hiperplano passando por W que separa o conjunto C do vetor V. Então, nós podemos relaxar um pouco esse plano, podemos mover ele um pouco, admitindo pontos não exatamente na fronteira de D, pontos no interior do conjunto D, do conjunto C. Vou entrar em mais detalhes mais à frente, como nós vamos fazer essas duas relaxações, relaxando aqui e relaxando aqui. Muito bem. Então, está aqui um desenho, que vai ajudar bastante mais à frente. Aquilo que eu disse para vocês. Então, o ponto W, ele é a projeção de V em C, se você tem um plano passando por W, que separa o conjunto C do vetor V. Esse plano, ele é ortogonal ao segmento ligando W a V. Isso vai ser, esse desenho vai ajudar mais à frente quando a gente falar na relaxação. Então, vamos lá. Então, dado uma matriz D, você considera a norma relativa a essa matriz, e aí você diz que fixa um ponto U pertencente a C e fixa um parâmetro entre 0 e 1, e esse parâmetro não pode ser 0. Então, você diz que W é uma projeção inexata de V com respeito a U, com respeito a U, se essa desigualdade aqui é válida. Se essa desigualdade é válida. Veja, se o zeta for igual a 1, se o zeta for igual a 1, esse conjunto aqui é só um ponto, só é a projeção exata, né? Lembre-se que essa aqui é a projeção, isso aqui nós temos a projeção exata, só tem um ponto. Se o zeta é menor do que 1 e maior que 0, então, aqui você tem uma esfera centrada em V, interceptando C, todos esses pontos que estão na interseção dessa esfera com esse raio, raiz quadrada desse número que está à direita aqui, são projeções inexatas. Essa projeção inexata aqui foi definida, foi introduzida nesse paper que está aqui no rodapé, do Ernesto, do Mário e do Raidat. Então, essa projeção inexata aqui, eu vou chamar de projeção inexata P. Vou introduzir uma outra projeção inexata, essa aqui, quando eu me referia à projeção inexata P, estou me referindo a essa projeção inexata que está aqui. isso aqui está um gráfico, então, todos esses pontos aqui, do conjunto C em azul, são projeções inexatas do vetor V em C, projeções inexatas viáveis em C com respeito a U. São todos esses pontos que estão aqui. Olha, veja, quando o zeta for igual a 1, esse W aqui é exatamente a projeção. Se você olha aqui no plano APE. Se o zeta, por exemplo, 0, ele não admite 0, mas se ele fosse 0 aqui, você tem uma esfera centrada em Z, passando por U. Todos esses pontos aqui seriam projeções inexatas. Ok? Muito bem. Vou introduzir uma outra projeção inexata. Vou chamar de projeção inexata R. Essa outra projeção inexata, a gente relaxa aquela condição do plano separador, né? Então, agora a gente admite que o plano separador está deslocado, um pouquinho deslocado. Então, vamos lá. Novamente, nós fixamos uma métrica, uma matriz positiva definida, uma nova relativa a essa métrica. fixamos um vetor U e C e um parâmetro positivo, não negativo. Então, você disse que W é uma projeção inexata de V com respeito a U, se essa desigualdade aqui é satisfeita para todo Y e C. Essa daqui é um pouquinho mais... é um pouquinho mais difícil da gente entender o que exatamente significa ela. Deixa eu fazer um desenho para mostrar isso para vocês. Essa projeção inexata, se do lado direito aqui, eu admito, se for um número fixo, ou seja, a projeção inexata absoluta, aqui ela é relativa a U, né? A projeção inexata absoluta foi introduzida nesse paper que está aqui no rodapé. Salse da Vila. Então, está aqui, olha, a projeção inexata, se você pega um hiperplano, W é uma projeção inexata de V no conjunto C com respeito a U, se esse hiperplano que está aqui, ele se separa, separa o conjunto C do vetor V, né? Ok? Olha, para a gente entender um pouquinho melhor o que significa essa projeção inexata, vamos, suponhamos, então, W, vou somar W como sendo uma projeção inexata de V com respeito a U em C, eu vou tomar um ponto no segmento ligando W a V. Então, vamos, um ponto. W vai ser projeção inexata se esse T que aparece aqui ele for limitado inferiormente por essa quantidade. Ou seja, esse plano, o plano passando por W, T, ele separa o conjunto C do 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 conjunto C. deixa eu fazer um desenho aqui para mostrar para vocês vou mostrar um desenho aqui no GeoGebra que meu co-autor fez o deixa eu ver se eu consigo parece que eu não consigo mostrar esse quando eu mostro a minha tela acho que ele não está carregando deixa eu ver se eu consigo é, eu acho que o o o o o zoom não deixa eu mostrar esse esse desenho para vocês eu fiz o teste no no MIT eu consigo mas aqui eu não consigo mostrar mas eu ia mostrar um desenho para vocês como é que a gente constrói essa projeção vou voltar ao que estava antes control L deixa eu ver estou conseguindo agora mostrar a minha tela toda para vocês vou parar de compartilhar compartilhar de novo tá bom vou ver se eu consigo travou aqui alguma coisa aconteceu aqui que eu não estou conseguindo agora mostrar a tela inteira control L vai contra V eu não estou conseguindo mostrar a minha tela inteira mas a gente está vendo só a tela mas ela completa ela cheia ou Gabriel não está vendo o desktop com a projeção na metade da tela mas se você aumentar um pouquinho você não consegue esticar para aumentar não estou conseguindo aqui assim não dá não consigo nem aumentar não consigo nem mover ela mais para o centro da minha tela e vou ver não sei o que travou aqui mas conseguem ver ver aqui esse lado esquerdo posso continuar assim com esse lado esquerdo dessa forma porque eu não estou conseguindo mais mostrar ela ela completa para vocês mas não consegue fechar a apresentação e abrir de novo não 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 consigo só se eu conseguir se eu sair deixa eu ver não consigo sair eu acho que não consigo tá vendo não consigo clica aqui para parar de compartilhar compartilhar de novo não vai dá para ver assim dá para seguir assim dá para seguir assim pelo menos aqui em casa dá não sei e não 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 tá então vou seguir assim deixa eu ver alguém me escreveu no chat aqui alguma coisa bom então vou lá então vou continuar dessa forma aqui deixa eu ver esse aqui ele vai deixa eu ver não vai ele encontrou você vai conseguir mover os slides para frente depois é eu consigo mover tá vendo só que a única coisa que eu não consigo toco assim mesmo então tá bom então olha eu estava aqui dizendo que W é uma projeção inexata se o WT o plano que passa por WT ele separa o meu conjunto C do V ok muito bem então vamos passar para esse slide esses dois lemas são importantes porque eles vão associar a projeção P inexata P com a projeção inexata R desse lado esquerdo aqui você vê aquela condição do ângulo né do ângulo né ela é limitada se eu tiver uma projeção inexata P quando eu quiser quando eu quero associar ao plano separador eu uso esse lema lema que está aqui e esse lema 2 se eu tiver a projeção inexata R né eu quero associar quero ver a projeção inexata a distância da projeção inexata a um ponto do meu conjunto C eu em geral uso essa expressão esses dois lemas são importantes para provar esse resultado aqui sempre que eu tiver o parâmetro gama entre 0 e meio a projeção inexata R está contido dentro da projeção inexata sempre que o parâmetro da projeção inexata P for igual a 1 menos 2 gama então a projeção inexata P ela contém a projeção inexata R a volta é verdade em geral a volta não é verdade a projeção inexata P né em geral ela não está contida na projeção inexata R mas para um dado gama fixado é possível escolher um zeta tal que a projeção inexata P está contida na projeção inexata R então elas são diferentes mas por escolha adequada de parâmetros eu consigo colocar uma projeção dentro da outra ok então são duas projeções são diferentes duas projeções inexatas muito bem então usando utilizando esse lema o primeiro lema dessa desse slide anterior eu consigo provar o seguinte resultado se eu der um passo na direção do gradiente escalado né um passo na direção do gradiente escalado e pegar um ponto da projeção inexata desse zeta alfa vale essa desigualdade que está aqui desigualdade essa desigualdade aqui ela é importante porque a partir dela eu consigo mostrar o seguinte se um ponto x ele é estacionário se somente se ele está na projeção inexata né e se x não é um ponto estacionário o segmento a direção né a direção w alfa menos x ela é uma direção de descida ou seja eu posso fazer buscas nessa direção que eu decresso a minha função lembra Filipe ainda pouco você perguntou que aquela direção pode não ser uma direção de descida né então aqui com esse com esse lema eu provo que as direções inexatas as projeções inexatas o segmento ligando uma projeção inexata ao ponto que eu estou projetando relativo a ele me dá uma direção de descida legal muito bem então agora deixa eu apresentar como é que vai ser o algoritmo agora o algoritmo é o seguinte fixado alguns parâmetros parâmetros da projeção das projeções inexatas o zeta fixado parâmetros ômegas e alfas então o algoritmo é o seguinte eu dou um passo uma interação corrente x eu dou um passo do gradiente escalado e calculo uma projeção inexata desse ponto se eu uso esse resultado aqui o item 2 o item 2 se o wk for igual a x eu paro e exatamente o x é uma é uma solução do meu problema tá? um ponto crítico um ponto estacionário caso contrário eu tenho uma direção de descida e aí eu posso fazer uma busca unidimensional uma busca não monótona estou colocando um parâmetro é nu aqui uma busca não monótona aquela direção na direção no segmento ligando ao x ao wk que é o que eu passo que é essa equação 6 que está aqui e aí eu atualizo o meu parâmetro de não monotonicidade essa atualização aqui desse parâmetro de monotonicidade é foi introduzida naquele paper que eu mostrei a vocês lá o peito do Giovanni esta maneira de atualizar aqui ela unifica várias buscas não monótona incluindo a busca não monótona do gripo do rajin do zangue e outras ok? deixa eu mostrar isso no slide seguinte olha então se eu tomar nu como sendo zero sempre né eu tenho a busca de armigio tomando o nu como sendo esta diferença aqui eu tenho a busca do gripo lampariel e litíde né aqui é importante observar aqui desse lado que eu não consigo mostrar que esta esse lado direito aqui é sempre é sempre positivo ele pode ser zero em alguns em algumas iterações isso é uma uma observação importante que esse esse delta min aqui ele pode ser zero deixa eu voltar aqui esse delta min que aparece aqui no passo três em geral ela é maior ou igual a zero em várias buscas ele é estritamente positivo mas em particular nessa busca do gripo lampariel e litíde eu não consigo mostrar que ele é positivo isso vai ser importante mais à frente e no caso da busca do 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 e o do do eu tomo como sendo esta diferença aqui tem outras buscas que também é satisfaz esta condição do passo três aqui ok só para observar que, no caso da busca de armígio, esse delta pode ser qualquer. Então, vamos lá. Então, agora tem esse lema aqui. Esse lema foi provado nesse paper de Giovanni, que diz o seguinte, que esta sequência é não crescente. E essa é uma observação importante, porque sempre que o meu parâmetro de não montar na velocidade for para zero, o algoritmo ele para após um número infinito de interação e esse último ponto é um ponto estacionário, ou ele gera uma sequência infinita, de modo que todo ponto de acumulação é um ponto estacionário. Esta prova aqui, dessa proporção, é muito parecida com a prova de convergência do método do gradiente com busca de armígio. muito parecida se você assume esta condição aqui. Se você seguir a prova usual, ela praticamente segue seguindo todos os passos. Muito bem. agora, temos o seguinte corolário, sempre que aquele delta for estritamente maior que zero, a sequência dos parâmetros de monotonicidade, ela é a série do somatório dos parâmetros de monotonicidade é convergente. Em particular, nós temos que o limite do deslocar vão para zero. E aí, usando o resultado do slide anterior, essa proposição, usando essa proposição, nós temos que a busca de armígio e a busca de zangue satisfaz esta condição com delta-min maior que zero e, portanto, o método do gradiente projetado, escalado com com essas buscas não monótonas, eles geram sequências que ou param no ponto estacionário ou é infinita e todo ponto de acumulação é estacional. Agora, veja que a busca do gripo do lamparelo do litíde eu não consigo mostrar que o delta-min é maior que zero. Então, para provar esse resultado aqui, esse resultado, eu preciso a proposição, eu preciso fazer uma análise separada. Bom, e a análise é a seguinte, se eu assumir que a sequência é gerada pelo algoritmo com a busca do gripo lamparelo do litíde e se um conjunto de nível é limitado, então eu consigo mostrar que a sequência dos parâmetros de não monasticidade vai fazer. Aí eu uso a proposição dos dois últimos resultados, e aí eu concluo que no algoritmo, a sequência gerada pelo algoritmo ela para no ponto estacionário ou gera uma sequência infinita e todo ponto de acumulação é ponto estacionário. Esse resultado já tinha sido provado no paper do Ernesto, do Maio e do Raidan. A prova apresentada aqui é uma releitura dessa prova, basicamente é uma prova muito parecida com essa única coisa que a gente usa é que essa sequência aqui é de um decrescente e a prova fica um pouquinho mais simples. Esse resultado também foi provado recentemente nesse paper do Douglas, do Max, de um aluno do Max. Esse mesmo resultado foi provado agora para aquela busca R com o parâmetro. Lembre-se e naquela deixa eu botar aqui aqui. Lembre-se que quando o gama estiver entre zero e meio essa busca a projeção inexata R está contida a projeção inexata P. O que o Douglas, o Max e o Thiago provaram o seguinte que esse gama aqui pode ser maior do que meio. Então não está incluído eu não consigo tirar como caso particular do resultado obtido do Tito Mário e do Ernesto e do Raidão. Eles conseguem que esse parâmetro seja maior do que meio. Então eu não tenho essa inclusão. Porque se essa inclusão aqui fosse verdade seria um caso que já teria sido provado anteriormente. Muito bem. Então agora eu vou tratar da convergência total. para tratar da convergência total eu vou precisar agora que as minhas projeções inexatas sejam todas do tipo R. Então vou fazer projeções inexatas do tipo R. Então o meu algoritmo vai aceitar apenas projeções inexatas do tipo R. Vou supor também que o meu parâmetro de non-monotonicidade ele é limitado é a série limitada superiormente limitada e além disso vou supor esta assumption A3 aqui que 1 mais múltiplo de DK menos DK menos 1 é uma matriz positiva semidefinida e além disso esses no caso aparece aqui a série é convergente. Esta condição A3 aqui ela já apareceu nesse trabalho do aqui que está no rodapé que ela já foi usada anteriormente. Então veja os resultados dessa sessão vale apenas para a projeção do tipo R projeção do tipo P nós não conseguimos obter esse resultado. Então a primeira coisa que a gente prova é essa desigualdade que desanda as projeções do tipo R ela satisfaz o algoritmo gerado com projeções do tipo R satisfaz essa desigualdade. E uma vez obtida essa desigualdade a análise já agora em diante da convergência total segue muito parecido da convergência total do método gradiente projetado usual. Então uma vez obtida essa desigualdade aqui a análise ela ela segue muito parecida. Então os teoremas são os seguintes se a função for convexa e a sequência não possui ponto de acumulação então o conjunto solução é vazio ou a sequência diverge e a sequência dos valores funcionais vai para o último. Se a função for convexa e a sequência vier pelo mesmo ponto de acumulação então ela tem que convergir para uma solução do problema. Como consequência se a função for convexa e o problema tiver solução então a sequência vai convergir para a solução. Então essa é a convergência total. Então sempre que eu tiver convexidade o método e o problema tiver solução a sequência é gerada pelo método converge. Agora vou estudar alguns limitantes para a iteração Então para isso eu vou supor que o meu gradiente seja líquido descontínuo com constante L. A primeira coisa que a gente faz para estudar a interação de complexidade é mostrar que o tamanho dos passos o tamanho do passo é limitado inferiormente. Limitado inferiormente. essa aqui é a parte crucial para a prova da limitação. Então usando esse lema combinando esse lema com essa desigualdade aqui você tira todos os resultados. Então basicamente os resultados seguem dessas duas observações. a primeira coisa é que a distância da projeção inexata a interada anterior ela é limitada por essa expressão. Lembre-se quando o WK foi igual a XK você chegou a uma solução do problema de ponto crítico. Então aqui você tem um limitante para a iteração de complexidade. e os valores funcionais da ordem de 1 sobre a higiene. E o limitante para os valores funcionais para a distância dos valores funcionais ao ínfimo do problema é limitada por 1 sobre n da ordem de 1 sobre n. aqui é um limitante também para o número de avaliações de funções do algoritmo para encontrar um ponto tal que a distância da projeção inexata a XK menor do que Epson é limitada por esse número de avaliações de funções por esse número que está aqui. E se a função for convexa o limitante para você encontrar um ponto XK tal que o valor funcional dele à distância o valor ótimo é menor que o sobre Epson é limitado por essa desigualdade por esse número que está aqui. Esse é o número de avaliações de funções que eu preciso. de avaliações de funções. Agora eu quero apresentar alguns experimentos numéricos. Então aqui os experimentos numéricos vão ser feitos para a seguinte função. Pegue duas matrizes A e B N por N e considere esse problema aqui de quadrados mesmo. A gente soma um termo aqui um termo tipo Rosenbrook para deixar o problema um pouquinho mais difícil. Então considero essa função e consideramos esse problema. Iniciar essa função numa caixa aqui as matrizes onde as matrizes são simétricas e o traço diagonal dominante. diagonal dominante. Então vamos aplicar o algoritmo para resolver esse problema. Esse chamado problema vamos chamar de problema 1. Também vamos considerar um problema 2 aqui onde a gente a mesma função agora nós mudamos aqui o conjunto das restrições. O traço igual a 1 e as matrizes são simétricas positivas semidefinidas. Esse aqui é chamado espectahedron. Esse problema esse conjunto aqui já aparece em vários locais. Por exemplo aparece nesses dois papers aqui que estudam minimizar funções nesse conjunto. Esse dois do dobro e esse outro do peito. ok? Então vamos lá. Então para os nossos testes nós vamos tomar as matrizes. Aquelas matrizes da métrica vamos tomar sempre a identidade e o tamanho do passo do primeiro passo que você dá na direção do gradiente escalado nós vamos tomar ele dessa forma aqui. Esse aqui é o passo espectral. Então o passo espectral. Nós vamos admitir que o vou declarar que o algoritmo convergiu sempre que essa desigualdade aqui for satisfeito. Lembre-se que essa aqui é a projeção inexata. Projeção inexata. Aqui ok? Então os testes foram os seguintes. Olha esse primeiro gráfico de barra aqui diz o seguinte aqui embaixo nós mudamos para esse primeiro teste nós queríamos estudar a influência do parâmetro de inexatidão da projeção inexata. Então esse parâmetro aqui você começa com 0,9 que é praticamente você está fazendo a projeção exata e à medida que ele vai diminuindo você tem mais inexatidão possível. Então veja o número de interações ele vai crescendo o número de interações do algoritmo ele cresce você faz projeções inexatas você tem uma melhor qualidade na projeção aí você faz menos interações então a interação é o que a gente esperava mesmo que a projeção à medida que você tem faz menos inexatidão você tem um número maior de interações e aqui nesta outro gráfico aqui nós estamos estudando o número de projeções inexatas quando você tem uma projeção o parâmetro de inexatidão se você tem faz projeção exata você roda o algoritmo para calcular a projeção inexata você roda muito mais vezes até você achar uma projeção e à medida que o parâmetro de inexatidão ele vai aumentando ele vai aumentando aqui tem um parâmetro um termo mais ou menos 0,85 por aí que é um parâmetro bom que ele dá o menor número de interações do algoritmo distros para achar uma projeção inexata aqui nós temos o tempo o tempo total para você convergir veja aqui quando você faz projeções exatas realmente é o que a gente esperava faz projeções exatas você gasta mais tempo e à medida que você deixa o parâmetro de inexatidão e crescendo tem um valor aqui mais ou menos 0,85 que é o parâmetro de inexatidão da projeção que é o vamos dizer nosso parâmetro ótimo para esse tipo de problema mais ou menos 0,85 é o que você gasta o menor tempo possível para resolver aquele tipo de falberta ok bom para esse caso aqui nós usamos o algoritmo do distros distros para achar a projeção inexata agora vamos na outra bateria no outro problema no outro problema nós usamos um algoritmo do tipo Frank-Wolf para achar a projeção inexata do tipo R aqui nesse caso de uma surpresa que praticamente não mudou o número de mudando o parâmetro de inexatidão da projeção inexata praticamente o número de interação se manteve constante para todos os casos variação muito pequena isso foi uma surpresa para a gente agora as projeções para você achar uma projeção inexata essa primeira coluna aqui nós rodamos o mesmo algoritmo para calcular uma projeção exata então precisou de muitas interações é a medida que o parâmetro de inexatidão foi diminuindo lembre-se que ele estava variável de zero até meio a medida que a inexatidão foi diminuindo você gasta menos interações para achar uma projeção inexata e o tempo e o tempo o tempo total também a medida que foi se aproximando de zero de meio o parâmetro de inexatidão da projeção inexata o tempo total foi diminuindo agora nesses gráficos aqui a gente queria estudar a influência da busca da busca linear nós fizemos os três casos a busca do tipo aquela do hard exam que está em vermelho armígio e a busca do gripe nesse caso veja aqui nós rodamos cem instâncias para cada problema cem instâncias para cada problema com essas dimensões n de 100 a 800 esse parâmetro c aqui é aquele parâmetro lá da do da função de Rosenbruth e esses aqui eram os parâmetros que nós usamos nós usamos os parâmetros que foram se saíram melhor aqui nessa primeira bateria de teste como eu tinha dito antes os que saíram melhor foi tipo 0,8 e o gama 0,49 que saíram melhor então usamos esses dois para estudar o comportamento da busca então veja aqui nesse primeiro nesse primeiro o número de avaliações da função você teve mais avaliações de função para a busca do gripo e menos para a busca do raio de exame aqui quando você no segundo caso o número de interações externas o número de interações externas feito pelo do algoritmo o armismo acabou se saindo melhor nesse caso aqui quando você usa com o algoritmo do distrasse nesse caso aqui a busca do armismo também estou muito parecida as três aqui levemente a do armismo é um pouco melhor e aqui o tempo de CPU para esses casos também o armismo do raio de exame também saiu melhor nesse caso agora vamos para outro tipo de problema problema dois o mesmo tipo de teste o problema dois nesse caso a busca do raio de exame saiu melhor armismo foi a pior delas em todos tanto no número de interações externas quanto no tempo de CPU o armismo perdeu em todas elas e muito parecida as duas buscas do raio e do exame foram parecidas nesse caso levemente maior a busca do raio do exame ok pessoal obrigado só que gostaria de falar eu não consigo fazer essa montagem ou oi legal aí bom que minha aluna está assistindo porque ela está fazendo coisa não monótona lá ah sério como que é aquele acho que não sei se é vê ou se é nu da busca não monótona de vocês aí como é que é esse negócio daí volta lá por favor que eu perdi eu vi assim ah se essa escolha for tal jeito é zag hang se essa aqui é gripo né mas a princípio podia ser qualquer coisa assim é vamos lá aqui né aqui certo então a princípio pode ser qualquer coisa aqui certo mas qualquer coisa é eu escolho é a princípio é isso é um número qualquer aí só é um número qualquer agora né como você vai escolher quando você vai atualizar a princípio pode ser qualquer mas não né você vai olhar no passo 3 você toma ele satisfazendo essa condição aqui qualquer número tá certo veja que o xk mais 1 ele foi calculado em 6 aqui certo xk mais 1 foi calculado em 6 então esse lado direito aqui já foi calculado todo mundo já foi calculado ok aí você atualiza esse no k para o próximo intervalo então pode ser qualquer coisa nesse intervalo entendi a princípio pode ser qualquer coisa agora qualquer coisa é assim esse delta esse delta que você fixa longe do zero tá em geral que é o que dá os melhores resultados no caso da busca do gripo você não consegue satisfazer essa condição exigindo que o delta min seja maior que zero em alguns casos ele pode ser zero aqui tá certo entendi então todas aquelas buscas você consegue mostrar que o nu definido por exemplo nesse caso da busca do gripo né se você define né é esse valor dessa forma o nu você tem que ir tomando dessa forma e o delta dessa forma satisfaz essa desigualdade aqui e a demonstração sai por exemplo fazendo com o Zhang Hager é mais difícil do que fazendo mais geral me dá o geral é mais fácil mais geral mais fácil né mais fácil é muito complicado assim pelo menos assim eu tentei ler o paper original do 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 é muito difícil você é do gripo do 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 mais fácil mas é do gripo é muito mais bem mais difícil você tentar provar diretamente olhando pra cá né olhando pra essa expressão aqui substituindo aqui é muito mais bem mais difícil lembra quando você substitui aqui é como se você pegar no lugar do F de XK você coloca essa expressão está aqui e o no K tira ele daqui dessa expressão, né? Ela é bem mais difícil, bem mais complicado. Você fazendo dessa forma, aqui, olha, deixa eu mostrar aqui, aqui. Você tem aquela condição lá, olha, implica nessa expressão aqui, que facilita muito a vida da gente, olhando que essa sequência aqui é monótona, não crescente. E uma outra coisa, voltando lá, você tem uma coisa do tipo armísio mesmo, né? Que é um decréscimo proporcional aí à derivada direcional, nesse primeiro termo ali, depois. Você conseguiria fazer mais ou menos a mesma coisa se você coloca esse decréscimo em vez disso, alguma coisa proporcional ao passo ao quadrado? Então, o invés de ser do gradiente, aquela norma ali ao quadrado, né? A norma só de WK, dá para fazer também. Dá para fazer também. Fica um pouco mais complicado aqui, na frente, olha, quer ver? Quando é essa desigualdade aqui. Essa primeira parte aqui, não. Essa proposição aqui, não. Essa aqui não muda. Não muda, quase não muda nada. O que muda é aqui, olha. Aqui é essa desigualdade. Essa desigualdade muda. Essa desigualdade. Mas se a gente estiver pensando em... Aí aparece norma aqui. Se a gente estiver pensando em projeção exata, aí provavelmente não tem problema aí também, não. Se tiver projeção exata... Aqui não. Essa desigualdade vai mudar. Sempre. Essa aqui. Está certo? Porque se usa fortemente a expressão, não é? Essa... Essa condição, não é? Essa condição aqui, não é? Certo? Você usa essa expressão. E o artigo de vocês... A não ser que você... Porque é o seguinte. Essa aqui foi por conveniência que a gente tomou dessa forma, né? Você tomou dessa forma. Mas você pode mudar isso aqui para outra coisa. Bota esse lado aqui, olha. Talvez você consiga alguns resultados. Não vai ficar com essa mesma taxa aqui. Está certo? Mas você consegue uma taxa um pouquinho diferente se você não usar essa expressão aqui, olha. Por exemplo. Essa aqui não vai ter tanto problema. Talvez tenha um problema aqui. Talvez tenha um problema aqui. Aqui não. Para obter essa taxa aqui, vai seguir... Vai seguir diretamente se você deixar... Não usar essa expressão aqui, olha. Vai aparecer uma coisa parecida. Vou ver na norma aqui. E o artigo de vocês já está publicado? Está publicado. Está publicado. Legal. Obrigado. o artigo de vocês já está publicado. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Essa é uma pergunta permanente. Na presença que você está fazendo, qual é a vantagem prática respeito da presença que você está fazendo? Ah, sim. Se você... Veja. Pela definição aqui das projeções, se você... Vamos pegar. Vamos pegar essa daqui, olha. Tá? Se você sabe projetar exato, se você sabe projetar exato, é melhor você usar a projeção exata. Porque ela aceita a projeção exata aqui, olha. Veja que a projeção exata está aqui dentro desse conjunto. Certo? Então, se você, por exemplo, tiver plano, bolas, né? Então, é melhor... Ela aceita a projeção exata e você projeta exato. Ok? Então, a vantagem de usar a projeção inexata é quando você tem conjunto desse tipo aqui, olha. Que você não sabe projetar exato nesse tipo de conjunto aqui, por exemplo. É difícil. É difícil. Esses conjuntos aqui, olha. Por exemplo, você não sabe projetar exato deles, né? E aí, essa é a vantagem de usar a inexata. Porque, por exemplo, uma pergunta interessante seria assim. A princípio, a princípio, todo algoritmo de programação quadrática gera uma projeção inexata. Porque ele converge para a solução, né? Ele vai gerar uma projeção inexata, né? Porque, olha, ele converge para a projeção exata. Deixa eu voltar aqui no desenho. Aqui, né? Então, olha. Se você tem esse caso aqui, a projeção exata está por aqui assim, né? Está por aqui assim. Então, o algoritmo, ele vem e entra nessa região azul aqui. Sempre. O problema é saber quando parar. Então, você pega um algoritmo de programação quadrática, roda ele, ele vai entrar naquela região azul. Mas como é que você sabe que ele entrou naquela região? Então, tem dois algoritmos que você pode usar, né? Dependendo do conjunto. Por exemplo, nesse caso aqui, olha. Está no paper do Mário e do Ernesto e do Raidan. Eles usaram o algoritmo do Distras, porque ele sabe que o algoritmo do Distras sabe o momento que ele gera uma projeção inexata. Então, para esse tipo de conjunto aqui, olha. O algoritmo do Distras, ele é um algoritmo que você sabe gerar projeções inexatas. Agora, se você aplica o outro algoritmo de programação quadrática, certamente você vai gerar. Mas se você não sabe a hora de parar, esse é o problema. Esse é o outro aqui. Esse é o outro problema aqui. Esse aqui é o algoritmo para gerar projeções inexatas. Esse é um algoritmo que é usado bastante. É o algoritmo de Frank-Volk, porque ele tem um critério de parada que você sabe o momento que ele gerou uma projeção inexata. Para esse tipo de problema aqui. Então, a definição de projeção inexata, você pode definir provas e resultados, mas na hora da prática, qual o algoritmo usar para calcular a projeção inexata? Essa é uma dificuldade, né? Por enquanto, a gente conhece esse algoritmo. Você está usando uma espécie de... com o SPG, você está usando uma espécie de monotonia com retardo. Você está usando uma quantidade de valores da função anterior para poder aplicar menos, né? Eu não entendi essa pergunta. Você usa as alterações anteriores, as F anteriores. Ah, sim, você está falando aqui. Ou seja, não monótona, mas ela preserva alguma monotonia respeito das M interações anteriores. M interações anteriores, é. No algoritmo ali, nós usamos, acho que foram cinco interações. Ou seja, o SPG está ganhando... Por exemplo, se você esquece da projeção inexata, e você está projeitando em uma caixa essa fase de matéria exata, esse SPG funciona muito melhor de horário. Ah, sim, mas é... Ali, quando você projeta exato, se você sabe projetar exato, aí você não precisa de... de usar algoritmo nenhum, né? Para projetar inexato. É só quando o conjunto, vamos dizer assim, ele não é um conjunto fácil de você calcular projeções exatas. Sempre que você souber calcular projeções exatas, é melhor usar ela, né? Obrigado. Se alguém tem alguma pergunta, ou se alguém tem alguma outra pergunta, para o que você... Algum comentário? Tudo bem. Obrigado, o que você está... Claro. Eu não sei o motivo que eu não consegui fazer voltar isso aqui no Zoom. Nós, 80% de nós, não conseguimos, isso é coisa que... É, o mistério. A computação, sei lá, as microzonas... Exato. Ali, a dor é que maldita. E olha que, assim, eu estava achando que era problema de memória no início, né? Que pouco memória, mas o meu computador tem bastante memória. Aqui eu vou ter que desligar o computador com o dedo, tipo o velho Windows, né? Você vai lá e desliga, porque travou tudo aqui. Ainda bem que eu consegui passar o slide, né? É.